Pessoal, vamos falar sobre o STF, que decidiu que sim é constitucional o inciso 4 do artigo 139 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, que o juiz pode sim determinar, na hora de cobrar uma dívida da pessoa, pode determinar, por exemplo, a apreensão do passaporte dela, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH, e até proibir ela de prestar concursos públicos. Vamos entender esse assunto porque esse é um assunto controverso e que prejudica muitas pessoas que devem dinheiro para, por exemplo, o caso de ex-mulheres e filhos e coisa e tal, pensão, e agora podem ser atingidos por essa lei aqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, em The Last of Us, episódio 3, Dois Estados em Uma Moto e Várias Outras Pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o que acontece? Vocês sabem que aqui no Brasil é proibido prisão por dívida. Em alguns países existem. No Emirados Árabes Unidos, por exemplo, se você ficar devendo dinheiro e não pagar, você pode ir para a cadeia por isso. Mas aqui no Brasil, felizmente, esse tipo de coisa a gente não tem, com exceção de obrigações alimentícias, de pensão. E é assim na maior parte do mundo civilizado, vamos dizer assim, né? Só que mesmo com isso, a justiça brasileira tem muita dificuldade em cobrar dívidas, né? O próprio pessoal fala aqui em algum momento que 50% das ações aqui no Brasil ficam paradas na fase de execução, né? O juiz já decidiu, sim, você tem que pagar X reais pra ele, mas aí não tem dinheiro no banco, a pessoa não paga e fica por isso mesmo, como não pode prender a pessoa, a não ser que seja em caso de alimentos, a pessoa fica sem receber. Isso é extremamente comum na justiça brasileira, né? E mesmo no caso de alimentos, a pessoa vai presa e, assim, é lógico, quando você vê um jogador de futebol famoso, alguém famoso e preso, geralmente a pessoa paga, a pessoa tem dinheiro. Mas existem muitos casos que a pessoa vai presa, o ex-marido, o pai das crianças vai preso, e ele não tem dinheiro mesmo, e aí o que ele vai fazer? Vai ficar preso, não tem o que fazer, continua não pagando, né? Então, no final das contas, a possibilidade de forçar um pagamento acaba sendo menor nesse caso. Isso é uma ineficiência crítica aqui no Brasil. E daí, quando teve o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 139 dele, tem aqui a informação de que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, item 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, obrigação de alguém pagar algo a outra pessoa. Então, o que está dizendo aqui é que o juiz pode determinar qualquer coisa para obrigar alguém a pagar outra pessoa, né? E aí, muita gente entendeu essa história como sendo, por exemplo, muitos juízes começaram a aplicar isso, entendendo assim, olha só, ah, fulano, você não está pagando a pensão da Beltrana? Então, eu vou cortar a sua carteira nacional de habilitação, vou reter ela, vou reter seu passaporte, porque, afinal, se você não tem dinheiro para pagar ela, você não tem dinheiro para andar de carro, né? Não tem dinheiro para andar de avião, né? Então, vou reter esses documentos e assim, até você pagar a dívida que você tem com ela, né? E isso é um problema, porque isso limita a liberdade das pessoas, né? Veja, o direito de ir e vir é um direito garantido na Constituição. Então, se você não tem a CNH, você não pode andar de carro. Se você não tem o passaporte, você não pode sair do país. Como é que você faz para sair do país sem o passaporte, né? Então, é uma preocupação grande, porque vai além dessa questão só da dívida em si. Você está restringindo coisas que são direitos fundamentais, segundo a Constituição brasileira. Mas é o que eu falo para vocês. Direito dado em papel, direito escrito na Constituição, é direito de papel, meu irmão. Não quer dizer nada. Eles ignoram completamente isso, né? Então, preocupados em conseguir arrecadar mais, né? Porque também tem outro lado. Uma das coisas que acaba sempre nessa situação é justamente a questão de dívida de empresas. Empresas têm dívidas com o governo, e o governo quer cobrar e não consegue cobrar. Então, agora o juiz tem mais um elemento para forçar as pessoas a pagarem, que é justamente apreender a CNH da pessoa ou apreender o passaporte daquela pessoa, né? Então, o que acontece não é incomum, né? A pessoa, quando vê que está com um problema, ela passar patrimônio para nome de outras pessoas, e a justiça tenta correr atrás disso, mas, no final das contas, é muito difícil, né? Identificar o que foi realmente passado para o nome de outras pessoas. Então, no final das contas, ficam sem alternativas. E a alternativa que tem é exigir que a pessoa pague confiscando esses documentos dela. Eu acho isso um absurdo, totalmente errado, não tem lógica nenhuma isso daí. Principalmente o caso do passaporte. Por quê? O caso da carteira de habilitação, você pode até alegar que a pessoa não pode mais andar, mas não pode mais andar de carro. Ela pode pagar uma passagem de ônibus e andar de ônibus. Então, pode comprar uma bicicleta e andar de bicicleta. Não está ferindo o direito dela de ir e vir. Agora, o passaporte não. O passaporte, qualquer lugar que você for fora do Brasil, você vai precisar de um passaporte. Então, se o seu passaporte é retido, você está realmente sendo limitado no seu direito de viajar. E viajar não necessariamente é para passear. Você pode precisar viajar para trabalho. Aliás, esse é um outro ponto também que o pessoal coloca. E a galera que trabalha com Uber, por exemplo? O cara trabalha com Uber e não está conseguindo pagar a pensão da ex-mulher. Aí a justiça determina a apreensão do CNH dele. Agora é que o cara está fodido completamente, porque ele não pode mais dirigir de Uber. Aí que ele não tem chance nenhuma nem dele se sustentar, muito menos de pagar o que ele está devendo para a ex-mulher. Então, é mais um absurdo nesse caso. O STF já definiu isso, já validou a apreensão de carteira de habilitação e passaporte por dívida. A decisão saiu ontem, na sessão de ontem. A visão que eles colocaram é que se houver abuso nisso, se algum juiz começar a apreender coisas sem precisar disso, que a pessoa pode recorrer à próxima instância. Olha a loucura disso. A vida das pessoas fica nas mãos de juízes definindo isso. É um processo absurdamente ilógico, sem sentido nenhum. Enfim, é um risco enorme. Isso aqui, não vou enganar vocês não, isso aqui virou mais uma violência que o Estado pode usar contra você para te forçar a obedecer o Estado. No caso de pensão é o caso mais óbvio, mas tem vários outros. Aqui a decisão foi quase que unânime, até o Nunes Marques e o Mendoza votaram a favor, disseram que as medidas não são por si só inconstitucionais e coisa e tal. O único que votou mais ou menos contra foi o Fachin. O Fachin disse que aceitaria isso daí, mas só no caso de pensão alimentícia. Então ele entendeu que a pensão alimentícia é um caso mais sério, porque se trata da capacidade de subsistência de um menor de idade. Hoje em dia vocês sabem, você ter pensão para ex-mulher ou ex-namorado é muito raro. Até existem algumas situações, mas a maior parte das vezes as pensões que os juízes determinam são pensões para a criança. Tudo bem, você paga para a sua ex-mulher, porque é ela que está com a guarda da criança, então é ela que vai cuidar da criança. Mas a pensão não é para ela, é para a criança. Então a visão deles é que isso é uma coisa muito importante, porque a criança precisa ter meios de subsistência e coisa e tal. Então esse é o ponto que eles fazem aqui. Eu acho que é mais uma agressão às liberdades individuais das pessoas. Entendo que é um absurdo, mesmo o pai que não quer pagar pensão para filho. Não tem por que fazer isso, você está prejudicando o seu próprio filho. Você não pode culpar o seu filho pelas decisões erradas que você e a mãe dele tomaram. Ou seja, a criança não tem culpa de nada disso, a briga sua é com a mãe do garoto ou da garota. Então é um absurdo esse tipo de coisa, mas é aquele negócio. Por outro lado, abrir esse espaço aqui é dar mais violência na mão do Estado, que a gente sabe que toda violência na mão do Estado acaba sendo mal utilizada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.